Fala galera, tudo tranquilo? Estou de volta e nesse momento estou aqui para dar sequência ao trabalho que nós iniciamos, continuamos a falar sobre política e economia. E agora estamos dando início a parte 4 do nosso trabalho, lembrando que você tem aí um PDF Top Team Fashion Hiper Ninja Mega das Galáxias que vai servir como material complementar para esse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, tá? Seguinte, na aula passada a gente estava falando sobre a Operação Lava Jato. Nós falamos de vários elementos e demos uma atenção especial para a Operação Lava Jato. Aí você pergunta, professor, cai Lava Jato? Cara, pode cair, inclusive estou batendo nessa tecla porque imagino que seja um dos temas que estarão presentes lá na sua prova. Então, me acompanha. Gilberto, eu tenho que conhecer todas as operações da Lava Jato? Não, pessoal, já te falei. A Lava Jato começou no ano de 2014. A tua prova exige que você conheça acontecimentos atuais que rolaram entre o segundo semestre de 2016 até a prova. Então, não deve cair aquela parte mais antiga da Lava Jato. Por isso, o que eu quero que você saiba? Eu quero que você conheça a parte global, tipo, o que é a Lava Jato. Mas quando você estiver estudando, quando você estiver fazendo os seus mapinhas mentais, você vai dar atenção especial para algumas das fases da Lava Jato. Perceba, a Operação Lava Jato é uma operação da Polícia Federal que tem vários braços. Cada um desses braços é desdobrado em fases. E cada uma dessas fases tem nomes. Então, tu vai dar uma atenção especial para a fase de número 31, que foi chamada pela Polícia Federal de Operação Abismo. Para a fase 32, a Operação Caça Fantasmas. Eu adoro esses nomes. Os nomes são bem sugestivos, sabe? Você vai dar uma atenção especial para a Operação 1. Fase 33, a Operação Resta 1. A fase 34, a Operação Arquivo X. A fase 35, a Operação Umertar. A fase 36, a Operação Dragão. A fase 37, a Operação Calicut. A fase 38, a Operação Blackout. E a fase 39, a Operação Paralelo. Mapeando a banca Vunesp, eu percebi que já agora, esse ano, a Vunesp fez uma questão que bateu aqui, ó. Na 37ª fase da Operação Lava Jato, que foi a Operação Calicut, que, inclusive, nós já gravamos vídeo acerca dela. Então, uma atenção especial para isso, tá? Tu tem teu PDF, aí no PDF eu coloquei as 39 fases da Lava Jato, mas quando você estiver estudando, fazendo seus mapinhas metais, lembre disso. Tu vai dar uma atenção para a 31ª fase, tu vai dar a 31ª fase até a 39ª fase, tá? Ainda falando sobre Lava Jato, nós temos aqui um episódio que representa um dos desdobramentos da Lava Jato. Eu estou falando da prisão de Eduardo Cunha. Eduardo, deve-nos a Cunha, diga-se, tipo, menino bom, esse aqui se duvidar, empurra até a volta a escada. O que é que eu quero que tu saiba do Eduardo Cunha, tá? Eduardo Cunha foi preso em Brasília por decisão do juiz Sérgio Moro, deputado, foi levado em avião da Polícia Federal para Curitiba. Prisão é por tempo indeterminado, é uma prisão preventiva, tá, gente? E referente a processo de propina. Eu acho que o nome que mais aparece nessa aldeia política é propina, 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 propina e propina. Professor, por que Eduardo Cunha foi investigado pelo Ministério Público Federal? Bem, Cunha é acusado de realizar algumas atitudes cujo objetivo era atrapalhar o funcionamento da Lava Jato. Na prática, quando a Lava Jato começou a aparecer, a Lava Jato se propunha, praticamente, desmontar a República Brasileira. Sobretudo porque grande parte dos nossos representantes, dos nossos parlamentares, tinha algum tipo de rabo preso, algum tipo de ação ilícita, que prejudicaria o bom funcionamento, a visão idônea, né, desses nossos parlamentares. Mas qual era o objetivo? Estancar a Lava Jato. O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, em uma das delações, ele aparece justamente nessa perspectiva. Ó, vamos fazer o impedimento da presidente Dilma, que é uma forma que a gente tem pra estancar a Lava Jato, senão daqui a pouco chega na gente. Pelo menos esses eram os discursos dos caras. Você tem um ex-presidente da Transpetra, um rapaz chamado Sérgio Machado, que fez uma delação premiada e acabou conseguindo algumas gravações que colocou grandes nomes do PMDB em uma situação difícil, né, dentre eles um, Renan Calheiros, que a gente daqui a pouco também vai problematizá-lo. A gente fala um pouquinho sobre ele. Mas voltando aqui no Eduardo Cunha, pra gente romper com a nossa linha de pensamento, né. Cunha, ele foi acusado de quando estava exercendo uma função de presidente da Câmara de Deputados, o Eduardo Cunha, ele estava estancando, travando, buscando alguns mecanismos para driblar as ações da Lava Jato, prejudicar o bom funcionamento das ações da Lava Jato. Então, repara aqui quais são as acusações do Ministério Público Federal para com o Eduardo Cunha. Requerimentos no TCU e a Câmara sobre a empresa Mitsui para forçar o lobista Júlio Camargo a pagar propina. Requerimentos contra o Grupo Chaim, cujos acionistas se tratavam de inimigos pessoais do ex-deputado e do seu operador, Lúcio Bolonha Funaro. Convocação pela CPI da Petrobras da advogada Beatriz Cata Preta, que atuou como defensora do lobista Júlio Camargo, responsável pelo depoimento que acusou Cunha de ter recebido propina da Petrobras. Contratação da Crol pela CPI da Petrobras para tentar tirar a credibilidade de colaboradores da Operação Lava Jato. Pedido de quebra de sigilo de parentes de Alberto Youssef, o doleiro, o primeiro colaborador a delatar, Eduardo Cunha. A apresentação de projeto de lei que prevê que colaboradores não podem corrigir, ou seja, modificar seus depoimentos, como fez o lobista Júlio Camargo ao deletar Eduardo Cunha. Refere-se ao projeto de lei de autoria do deputado Heráclito Fortes do PRSB Piauí, um dos membros da troca de choque que o ex-deputado federal, ao do ex-deputado federal Eduardo Cunha, um dos soldados, né, do Eduardo Cunha. Demissão de um servidor de informática da Câmara que forneceu provas que evidenciaram que os requerimentos para pressionar a empresa Mitsui foram elaborados por Cunha, e não pela então deputada laranja Solange Almeida. Parece Solange da banda avião e forró. Suspeita do recebimento... Da banda avião e forró não, né? Isso é a atualidade. Ela não é mais da banda não, ela saiu, caiu no solo. Vai voltando, ó. Suspeita do recebimento de vantagem devida por emendas para bancos e empreiteiros. Tu pensa que é só isso, né? Tem mais, ó. Manobra junto a aliados do Conselho de Ética para enterrar o processo que pede a cassação do deputado Eduardo Cunha e acabou sendo cassado. Ameaças relatadas pelo ex-relator do Conselho de Ética, Fausto Pinato, PRB São Paulo. Relato de oferta de propina a Pinato, ex-relator do processo que Cunha no Conselho de Ética. Meu amigo, o rapaz tem um currículo que eu vou dizer para você. Não é todo presidiário que tem um currículo desse, não, viu? Foi essa a acusação que o Ministério Público Federal fez contra Eduardo Cunha. Vale lembrar também, viu, gente, que além da prisão, o Ministério Público Federal pediu a apreensão de oito dos veículos de Eduardo Cunha. Um Porsche Cayenne. Porsche Cayenne, menino. Porsche Cayenne, modelo 2013. Porsche Cayenne, modelo 2006. Land Rover Freelander, modelo 2007, 2008. Hyundai Tucson, esse aqui não é o dos mais caros. Vou te mostrar o preço dos carrinhos dele, viu? O Volkswagen Tiguan, modelo 2010, 2011. O Volkswagen Passat, farinha, isso aqui é antigo demais, viu? Um Ford Edge, modelo 2013. E um Ford Fusion, 2013. Eu vou mostrar só o preço do Porsche Cayenne do rapaz, viu? No dia que eu crescer e foi igual o professor Alisson do Psicologia Nova, vou comprar o Porsche Cayenne também, tá? Baratinho, baratinho, ó. Dá pra gente comprar R$ 429.000,00. Tu viu o preço? R$ 429.000,00. R$ 478.000,00. Essas pequenas brincadeiras. Os brinquedinhos, né, do Eduardo Cunha, acabaram sendo retomados de forma preventiva aí pela polícia, né? Mas vamos pra frente, gente. Eu acredito muito em uma questão falando sobre a morte desse rapaz aí. Eu acho que você já deve ter marcado, já deve ter dado uma atenção especial. Morte de teoria é grande golpe para o STF e para o Brasil. Diz ex-ministro da Corte. Veja a repercussão. A morte do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Teoriza Vaz, num acidente de avião nessa quinta-feira, deu mais um giro na intrincada novela sobre a crise política brasileira e criou um embrólio jurídico-político para a operação. Para o presidente Michel Temer e para a presidenta da mais alta corte brasileira, Carmen Lúcia, Nesse cenário de perplexidade, haverá pressão para que Carmen compodera seu dispor para escolher o nome do tribunal para substituí-lo na investigação. E Temer terá que indicar um novo nome para que o Supremo venha a tomar decisões mais rápidas. Como é que eu imagino uma questão Vunesp tratando da morte, né? Primeiro tu tem que saber que ele morreu em um acidente aéreo, né? O avião dele caiu lá em Paraty. Um avião pequeno era um avião monomotor ele, mas outras pessoas que estavam com ele acabaram morrendo. Daí vão surgir uma série de teorias conspiratórias, sobretudo porque o filho dele dizia que ele estava sendo ameaçado, ele e a família estavam sendo ameaçados. E aqui um parêntese para falar especificamente dele. Esse rapaz aqui, o Teoriza Vaz, dentre uns nomes que estão no Supremo, eu confesso que era um dos que eu mais gostava. Por quê? Esse rapaz não era um cara que aparecia na mídia. Você sabe que tem uns caras do Supremo que adoram o morfote, né? Os caras não podem perder a oportunidade de estar na mídia para falar alguma coisa, nem que seja para dar um bom dia para as pessoas. Somada a isso tem mais um detalhe. Você tem uns caras que estão por ali, pelo Supremo, que tem partido, entendeu? E você percebe nitidamente. Como eu disse, eu passei um tempo da minha vida fazendo faculdade de Direito e eu aprendi que juiz não é para ter partido. Ele tem que tentar ser o mais neutro possível. Por exemplo, se você tomar como referência o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes é PSDBista doente. Se você pegar o Marcos Aurélio, é petista doente. Você percebe literalmente nos discursos dos caras que cada um tem, bem assim, seus posicionamentos políticos fortemente apresentados para as pessoas. Então, uma atenção especial para isso. Professor, beleza. O Teori morreu. E agora, quem ocupou a cadeira do Teori foi Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer. Como é que eu imagino a questão? Quem ocupou o espaço do Teori no Supremo? Aí tu vai lá e coloca, ó, Alexandre de Moraes. É um dos nomes que pode aparecer na sua prova. O presidente Michel Temer indicou o atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para ocupar uma vaga no STF. O anúncio foi feito há pouco pelo Palácio do Planalto por meio do porta-voz da Previdência, Alexandre Parola. De acordo com o Parola, o presidente decidiu submeter o nome de Moraes à aprovação do Senado, ter como base o seu currículo. As soldas credenciais acadêmicas e profissionais do doutor Alexandre de Moraes o qualificam para essa elevada responsabilidade no cargo de ministro da Suprema Corte do Brasil, disse, então, o seu porta-voz. Agora, eu gostaria que você visualizasse também, muito cuidado, veja só, o Alexandre de Moraes vai ficar lá no Supremo, no lugar que era no Teori. Porém, você deve visualizar que quem se torna, então, relator lá da Lava Jato é um rapaz chamado Edson Fachin. Veja, o ministro Edson Fachin é sorteado como um novo relator da Lava Jato. Sorteado. Ele foi escolhido mediante sorteio. Através de sorteio eletrônico, que o ministro Luiz Edson Fachin vai ser o novo relator da Lava Jato na corte. Ele vai suceder, teoriza a Vasco, que morreu em um acidente aéreo no dia 19 de janeiro de 2017. Portanto, dentro do seu recorte. O sorteio foi realizado entre os ministros da segunda turma, colegiado e encarregado do julgamento dos inquéritos e recursos ligados ao esquema de corrupção que atuava na Petrobras. Além do novo relator, fazem parte da segunda turma os ministros Celso de Mel, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Tudo isso, pessoal, dentro do contexto da Lava Jato. São essas tendências aqui, mais próximas, inseridas no recorte da sua prova que devem estar aparecendo em forma de questões naquilo que você vai fazer. E agora, isso é recente, viu? Recente, recente. A matéria de 16 de abril de 2017. Delação de Odebrecht cita 400 e... Rapaz, é político, eu não sabia, nem tinha tanto político assim nesse país. 415 políticos de 26 partidos. Só lembrando, pessoal, oficialmente, nosso país tinha até então 35 partidos políticos. Dos 35, 26 desses partidos acabaram sendo citados aí na delação do Marcelo Odebrecht. O ministro Edson Fachin relatou da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou nessa terça-feira o fim do sigilo de todos os inquéritos abertos para apurar irregularidades contra políticos a partir de delações de executivos e de ex-executivos da Odebrecht. No total, as investigações envolvem nove ministros do governo Michel Temer, 28 senadores, incluindo o presidente da casa, Eunício de Oliveira, 42 deputados federais, incluindo o presidente da casa, Rodrigo Maia. Os inquéritos foram pedidos pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que incluem governadores, ministros, senadores, deputados federais e outros políticos. Inclusive, eu coloquei um QR Code e um link para facilitar a sua vida aí no PDF. Você vai clicar e vai ver todos os políticos que foram citados. Dentre eles, é citado Michel Temer. Dentre eles, é citado a ex-presidente Dilma Rousseff. É citado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É citado o senador Cássio Cunha Lima. Cara, é mais fácil eu lhe dizer quem não foi citado do que quem foi citado, porque é um grande número de pessoas que acabaram sendo citadas. Belezinha? Isso aqui é a gente fazendo... É a previsão mãe de Ná, meu amigo. Eu estou igual aqui a mãe de Ná. A diferença é que eu acerto o negócio. A mãe de Ná não acerta mais nada não, porque ela está fora de validade. Então, dá uma atenção especial para isso. Você deve encontrar alguma questãozinha com essa temática para você fazer. Oh, yes! Oh, yes! Você vai lembrar. Você vai me ver, ó, sussurrando, meu amigo. Ver não, você vai me ouvir, tá? Sussurrando no seu ouvidinho quando você estiver fazendo essa prova, beleza? Vamos para frente? Vamos ver se você está se garantindo? Vamos fazer aqui algumas questões, tá? Vai acompanhando aí no teu PDF, no finalzinho do PDF de um trilhão de páginas. Aí você vai encontrar essas questões. Mandei também, pessoal, o PowerPoint, tá? Você tem o PowerPoint que eu utilizo aqui para projetar na telinha. Mandei um PDF, que é um material diferente, é a videoaula e qualquer dúvida que você tiver. Eu peço a gentileza, ó. Aí, ao seu lado direito, tem assim, dúvidas para o professor. Você clica, se tiver alguma dúvida, manda a dúvida para mim. Às vezes vocês me mandam dúvidas pelo WhatsApp. Eu peço até desculpa, porque eu não consigo responder todo mundo. Eu tenho muita gente no WhatsApp e eu recebo, assim, 200, 300, no mínimo, 300 mensagens por dia. E tem algumas que eu estou dando aula e eu não consigo responder. Então, a melhor forma para que eu possa lhe responder é você clicar. Pode usar o WhatsApp, viu, gente? Você pode usar o WhatsApp, mas corre isso que eu não conseguir lhe responder. Mas a melhor forma para que eu te responda é você clicar aí do seu lado direito. Se tiver alguma dúvida acerca da aula, você manda a pergunta para mim, eu recebo no e-mail. Se eu não responder, fica lá em vermelho que eu estou te devendo a resposta. Aí eu sempre sou lembrado. Então, eu acabo não deixando ninguém sem resposta. Eu respondo todo mundo, tá? Vamos lá. De olhinho aí no seu PDF. Vamos aqui na telinha. Vamos responder questões, tá? Número 1. Votada recentemente pelo Senado Federal, a chamada PEC 55, a PEC do fim do mundo, gerou uma série de protestos por todo o país. Assinada a alternativa que melhor define essa PEC. Letra A. A medida provisória que promove alterações na estrutura do ensino médio. Última etapa da educação básica nacional. Parou. Tá errado. Tu sabe que a proposta de reforma do ensino médio, ela é chamada de MP 746. Medida provisória 746. Não é PEC 55. Tá falsa. Letra B. Processo instaurado com base na denúncia de crime de responsabilidade fiscal contra a alta autoridade do Poder Executivo. Pessoal, a alta autoridade do Poder Executivo, no caso, seria a ex-presidente Dilma. O crime de responsabilidade fiscal já acabou recebendo o nome de pedaladas fiscais. Tá errado. Não tem nada a ver com a PEC 55. Letra C. Proposta que altera a Constituição Federal, institui um novo regime fiscal no país, estabelecendo um limite para os gastos do governo. Vai marcar a letra C. Essa é a PEC 241, na Câmara de Deputados, também chamada PEC 55. PEC 55 foi o nome que ela recebeu lá na Câmara de Deputados. PEC 55 foi o nome que ela recebeu no Senado. PEC 241, PEC 55 é a mesma coisa que propõe um limite, um teto para os gastos públicos, tendo como referência 20 anos. 10 anos, uma reformulação, uma análise para ver se valeu a pena ou não, podendo ser prorrogada por mais de 10 anos adiante. Letra D. Trata-se da maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já conheceu, centralizada em recursos desviados da Petrobras. Não, tá errado. Isso aqui é o quê? É a Operação Lava Jato, certo? Vai marcar a primeira letra D de Dado. Essa é a nossa resposta. Vamos à questão de número 2. A questão número 2 diz assim. Leia atentamente a seguinte notícia jornalística sobre um recente episódio da política brasileira e assinada a alternativa que preenche corretamente a lacuna, tá? Vamos à notícia. O Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quarta-feira que... É a nossa resposta. Não precisa ser afastado da presidência do Senado Federal porque é réu. Ao contrário do que havia determinado, eliminado o ministro Marcos Aurélio, Marcos Aurélio, Marcos Aurélio, para a corte o senador só não pode assumir a presidência da República na condição de réu. Mas o presidente do Senado pode ser, é uma zona desse país, viu? A sentença é uma vitória para o senador PMDB, isso o rapaz do PMDB, e para a própria direção do Senado que havia desafiado a corte e decidido não cumprir a eliminar. Matéria extraída do jornal é o país. No caso, quem é que completa corretamente aquela lacuna? Letra A, Eduardo Punha. Pessoal, Eduardo Punha não era do Senado, ele era da Câmara de Deputados. Eduardo Punha era deputado federal, era presidente da Câmara de Deputados. Michel Temer, este rapaz é o presidente da República. Ele não era presidente do Senado. Renan Carier, você vai marcar aí, ó, nossa resposta, vai marcar letra C de coração. Letra D, Ricardo Lewandowski é do Supremo, não tem nada a ver. Então, tu vai marcar letra C. Tu tá vendo como é que as questões são? As questões são fáceis, são questões de conhecimento gerais. Você tem o suporte aqui do professor, pra lhe dar uma referência legal dos nossos assuntos, mas aquilo que você vê no dia a dia, aquelas sugestões de leituras que nós propusemos pra você, você, amigão, você vai longe, você vai gabaritar essa prova, eu coloco aqui a mão no fogo, entendeu? Se a prova ela vier dentro dos padrões normais, normais, você vai detonar essa prova, porque a gente cercou a prova todinha. A gente mapeou a banca VUNESP e os acontecimentos do segundo semestre de 2016 e 2017. Eu garanto pra você, você não vai sair desse curso sem ter visto uma parada toda. Vai ver tudo mesmo, vou gabaritar, diga assim, meu sobrenome é gabaritar, vai gabaritar psicologia, vai gabaritar direito lá com frega-pânico, vai gabaritar português com Carlos André, vai gabaritar informarca com André, vai gabaritar atualidades comigo, meu irmão. Então, pronto, são 74 vagas, a concorrência vocês vão brigar entre vocês que estão indo no curso, porque a munição pra você fazer todas as questões, a gente dá pra vocês, vai. Me acompanha, terceira questão aqui pra gente finalizar. Leia as notícias a seguir. Número 1. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, 17 de novembro, o ex-governador do Rio de Janeiro. Ele é alvo de uma operação que apura casos de corrupção no governo estadual. O prejuízo é estimado em mais de 220 milhões. A operação dessa quinta foi batizada de Calicute, um braço da Lava Jato. É resultado da ação coordenada entre as forças-tarefas da Lava Jato, do Rio e do Paraná. Guarda essa informação, tu já sabe o que eu tô falando. Eu ouvi você gritar daí! Muito bem. Número 2. O secretário de governo de Campos de Goitacasa, e ex-governador do Rio de Janeiro, dizem que ele era criança, sempre foi, né? Foi preso por agentes da Polícia Federal. Ele é um dos investigados na operação Chequinho, que apura o uso do programa social Cheque Cidadão para a compra de votos na cidade em 2016. O ex-governador foi preso preventivamente, o que significa que ele é um aprazo para a libertação. As notícias de número 1 e 2 tratam de... Operação Calicute, Sérgio Cabral, preso! Operação Chequinho, Antony Garotinho, porque ele é criança, preso! Belezinha, galera? Ó, gente, desculpa a brincadeira. Vamos junto em direção à aprovação. Tchau, tchau, sucesso, te vejo! Tchau, tchau, tchau!